Galera, um vídeo bem rapidão aqui só para as pessoas que usam o aplicativo da Nubank que o app recebeu uma nova atualização e ganhou um layout bem interessante como vocês podem ver aqui na imagem, olha só, agora o layout é com 3 abinhas onde mostra ali o seu extrato, ok, do que você gasta, tudo no aplicativo mostra na segunda o que você tem na Nuconta e a terceira caso você use a Nubank Works que é aquela acumulação de pontos, aparece na terceira, se você não usa vai aparecer duas já na tela inicial você já tem ali todas as informações do aplicativo da Nubank tudo junto pessoal, dessa forma ficou bem mais interessante o aplicativo antes tinha que passar para o lado para encontrar ali a Nuconta e os extratos e tudo agora não, você tem tudo aqui naquela de início, tanto o que você está gastando ali o seu cartão, o seu extrato e tudo, quando você já gastou e tal também tem ali a informação na tela inicial da Nuconta pessoal e caso você tenha mais alguma outra coisa ativada na Nubank vai aparecendo no meu caso está aparecendo aí 3 abinhas porque eu tenho mais outra coisa ativada na Nubank certo? aparece tudo aí na tela inicial, bem interessante essa novidade e lembrando também que ele mudou ali a forma de você estar clicando nas funções está bem interessante, bem digamos assim, bem otimizado é o aplicativo agora você clica ali, ele muda o layout, ficou muito show o aplicativo da Nubank ele tinha até recebido atualização, que quando você clicava ali no extrato para você ver ali quanto você gastou, o que você tem de limite ele mudou também aquele painel, certo? ele está bem diferente também galera eu não fiz um vídeo mostrando mais, para você que ainda nem viu nem atualizar o aplicativo da Nubank tem aí para você visualizar e quando você clica nas funções, tanto ali nas configurações, no painel, enfim fica ali um layout bem otimizado e bem mais bonito aí no aplicativo da Nubank se você já está utilizando esse novo layout, deixa aí embaixo nos comentários e se não galera, corre na Play Store que está bom de atualizar para você curtir esse novo layout é isso galera, o vídeo de hoje se você gostou, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos vou ficando por aqui e até mais